Beringela à Bolonheza Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao Sobrio Intenso. Hoje vou fazer lasanha de berinjela à bolonheza. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 3 berinjelas 500g de carne de vaca picada 80g de bacon cortado em cubinhos 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 2 folhas de louro 4 tomates de rama maduros, sem pele e cortados em cubos 300g de cogumelos laminados 2 colheres de sopa bem cheias de polpa de tomate 200 ml de natas 250g de queijo ricota 300g de queijo mozarela ralado azeite noz moscada folhas de orégãos secas sal e pimenta Num tacho, coloque 4 colheres de sopa de azeite. a pokou 100g de carne de lojaążona A cebola o louro O alho e o bacon meeja e deixe refogar. Mexa e deixe refogar. Poeta 6 tomates e as Tackle 1 tomate cloves 9 tomates Quando a cebola começar a alourar, junte o tomate, mexa e deixe refogar até que se esfaça. Quando tudo estiver bem refogado, adicione a carne, tempere com sal e pimenta. Mexa muito bem até que a carne ganhe cor e fique soltinha. Misture a polpa de tomate e os cogumelos. Tapa e deixe cozinhar em lume médio aproximadamente 15 minutos. Quando a carne e o molho estiverem apurados, retire. Com uma faca, retire os topos às berinjelas e corte-as na vertical, em fatias finas. No tabuleiro de ir ao forno, espalhe bem azeite no fundo e disponha por cima as fatias de berinjela sem se sobreporem. Regue muito bem com azeite. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe assar durante 20 minutos. Passado o tempo, retire. Numa tigela, coloque o queijo ricota. Mexa um pouco com uma vara de arames e misture muito bem as natas. Quando o creme ficar homogéneo, tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Mexa muito bem e por fim, misture 4 colheres de sopa de queijo mozarela. No tabuleiro de ir ao forno, espalhe um pouco de azeite e faça camadas alternadas de carne picada. Coloque um pouco de queijo mozarela ralado e as berinjelas assadas. Repita o processo até acabar os ingredientes, de forma que a última camada seja de berinjela. do colores de sopa de queijo mozarela. A liga, a quinta e a cada camada seja de perinjela de e-bato. Se inscreva no canal. Por fim, espalhe o molho branco que preparou. E polvilhe-lhe com o restante de queijo ralado. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe assar aproximadamente 30 minutos. Quando a lasanha estiver lourinha, retire. Polvilhe com um pouco de orégãos e sirva. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal. Bom tit. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.